Mas não é meia-noite? Não, gente. Você só tá ansioso. A Isabela deu crise de ansiedade. Já fiz respiração, já segurei 7 minutos. O que é que você fez? A nossa neném tá mexendo. Isabela, ele fez assim, a hora que você virou as costas. Ele fez? Ele fez o que? Ele fez assim, a hora que virou as costas, ó. Deixa ele. E aí, vamos embora? Vambora, vamos, vamos, vamos. Mas por que tá assim? Eu já fiz negócio da respiração. Nossa, agora eu tenho que orar. Você puxa, aí você conta até 7. Depois você solta, você puxa, você conta até 5. Eu quero ver como é que vai levar aquilo ali, ó. E vai dar os negócios. No carro cabe, não cabe? Pelo amor de Deus, ele não vai sair, não vai com nós não. Que nem o sonho. Aí ele volta. Por quê? Porque eu entendi que era 15 quilos na mala aqui. Não é 10 quilos. Você tava lendo o comentário que eu vi também. Ah, é? 10 quilos? Aí eu liguei pra Rita. Rita, você 15 quilos total. Tira, tira. Aí, calma. Você pode levar na mão alguma coisa. Aí, não pode. Não tá certo, então. Ah, do qual tinha dado 11 quilos. Eu tirei também a roupa dele. Não foi 10 dele? Nossa, ele tirou a roupa sua? Tira a roupa minha. Ele tirou quatro calças de taquitel? Sofia, dá. Ele tá levando? Eu uso. Quatro calças de taquitel ele tá levando. Vai levar tudo isso, ó. A gente lava, põe na varandinha pra secar. Máquina. Ah? A cara fruta, ela tem máquina, tem tudo. Aí, linda. Aí, ó, deu bem, ó. Se compraram a tua bolsa, pelo menos...